Com a trágica experiência da Operação Jubileu no Currículo, mas com uma situação tática na Europa, agora um pouco mais vantajosa para os aliados, começava a se formar o plano de invasão ao continente europeu, já que se desenvolvia uma fragilização da máquina de guerra alemã pela abertura de mais frontes e ataque às bases produtivas do setor industrial. Mas como fazer isso se aparentemente Hitler havia tornado toda a região uma gigantesca fortaleza? O jeito mais efetivo era o de fazer com que o eixo pensasse que a invasão viria por uma região, transferindo recursos para o local e aliviando a pressão em outros setores. E para se conseguir isso, foi aplicado um conceito descrito milênios antes, por ninguém menos que Sun Tzu, um general chinês que viveu no período entre 500 a.C. e 300 a.C. no reino de Hu. Segundo constam nos manuscritos do cronista Su Machien, seu nome individual era Hu, e ele nascera no estado de Xi. Sun Tzu ficara famoso na região pelo seu texto intitulado A Arte da Guerra, que ditava as ações a serem tomadas por governantes que querem a vitória em suas atividades militares e que tais ações poderiam também serem aplicadas em outros campos, como a administração pública, para similar sucesso. O fato é que, no capítulo em que Sun Tzu comenta os preparos para o planejamento de operações militares, ele diz o seguinte, abre aspas, Toda operação militar tem o logro como base. Por isso, quando capazes de atacar, devemos parecer inativos. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Preparar iscas para atrair o inimigo, fingir desorganização e esmagá-lo. Se ele está protegido em todos os pontos, esteja preparado para isso. Se ele tem forças superiores, evite-o. Se o seu adversário é de temperamento irracível, procure irritá-lo. E foi com essa mentalidade que os estrategistas aliados começaram a arquitetar um dos maiores planos de embuste que a história militar já viu. A missão era complicada, mas possuía um objetivo simples, fazer com que a Alemanha não soubesse que as intenções de desembarcar uma força aliada na França seria pelas praias da Normandia. E o nome da operação que compreendia todas as iniciativas de embuste era a Operação Bodyguard. Na Inglaterra, em uma sessão chamada London Control Section, um grupo secreto de oficiais aliados começaram os preparativos para se criar iscas para os alemães fisgarem por meio de falsas atividades em grande escala. Em uma sub-operação desempenhada por esse grupo, receberia então o nome de Operação Fortitude, que teria o objetivo de convencer as forças do eixo de que ataques seriam feitos a partir da Noruega em uma suposta operação chamada Fortitude Norte, e também pela região de Paz de Calais, na chamada Operação Fortitude Sul. Paz de Calais era uma localidade estratégica, pois ela ficava situada na porção de terra da França mais próxima da Inglaterra, em uma escolha logisticamente mais viável para se efetuar uma invasão do território do Terceiro Reich. Assim, subdivisões da Operação Fortitude foram iniciadas, a chamada Operação Quicksilver, de responsabilidade dos Estados Unidos, e a Operação Sky, de responsabilidade dos britânicos. E essas missões contariam com algo inusitado, uma mobilização de um exército inteiro de mentira. E ainda por cima, quem comandaria esse exército de mentira era ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. George Patton. E se nada disso parecesse absurdo o suficiente, os alemães cairiam nessa enganação ao acreditarem em um criador de galinhas espanhol, que se dizia o maior espião da região? Muitas vezes a história parece uma postagem cômica na internet, mas isso tudo de fato foi exatamente como as coisas aconteceram. Parte das missões de Engodo realizadas foram carregadas por dezenas de agentes secretos, e é nesse momento que conheceremos uma figura exótica, Juan Pujol Garcia. Juan nasceu na Espanha em 1912, vindo de uma família muito abastada. A sua mãe o enviou para uma escola em regime de internato dos irmãos Marista, em Mataró. Quatro anos depois, retornou para Barcelona, onde estudou em uma escola próxima à sua casa, recebendo também educação no idioma francês. Mas logo se cansou e contou ao seu pai que não queria mais estudar, que pediu que seu filho então arranjasse um emprego. Tentou trabalhar como faxineiro em uma loja, mas logo também se cansou do trabalho. Após complicações de saúde, resolveu que iria estudar para se tornar um fazendeiro com uma criação de galinhas. Terminada sua formação, entrou para o serviço militar obrigatório, onde entrou em um esquema especial do exército espanhol da época. Pagando uma taxa, os novos recrutas recebiam regalias, como passar os dias em casa, e se estudassem e realizassem testes após seis meses de serviço prestado, poderiam ir para a reserva como segundo tenente. Juan logo foi transferido para um regimento de cavalaria, onde teve que aprender a montar. No final de seu serviço militar, não levou seus momentos na caserna com muito apego. Em 1936, em um dia que pretendia realizar uma viagem com seus amigos, algo estranho começou a acontecer. Um conflito se desenvolveu nas ruas espanholas, dois grupos rivais começaram a se matar pelas ruas. Sem entender nada, ele foi para a casa de sua namorada esperando a poeira baixar. Mas o que estava acontecendo era uma luta entre republicanos e nacionalistas, e fora logo convocado pelo lado republicano do governo vingente para assumir o seu cargo no conflito. Considerando tudo como um grande fratricídio, resolveu não tomar partido, sendo então declarado desertor. Dias depois foi preso junto com alguns membros da família da namorada e permaneceu preso por uma semana até ser libertado na calada da noite com a ajuda de conhecidos e sua companheira. Sua alternativa agora era viver na clandestinidade, como muitas pessoas da época. Se escondeu durante meses em uma casa de um taxista a quem pagava um valor de aluguel. Quando o dono e a família se mudaram, Juan permaneceu na casa, mas não podia realizar nenhum barulho nem sair, para não alertar os vizinhos. Sua única fonte de alimentação era uma moça que trazia mantimentos algumas vezes por semana. Com o tempo, desenvolveu depressão e precisava mudar sua vida. Conseguiu documentos falsos e depois um emprego no interior onde cuidava de uma granja. O início foi favorável e passava seu tempo livre treinando para cruzar a fronteira com a França ilegalmente, que ficava perto de onde morava, mas logo desistiu da ideia. Pensava que, assim que saísse do controle dos republicanos, poderia viver em paz. Quando a granja começou a dar resultados ruins, colocou seu plano em movimento. E o seu plano era de se juntar às tropas republicanas, ir para o fronte e então desertar. E foi exatamente o que fez, correndo de um lado do campo de batalha diretamente para o inimigo nacionalista. Após conseguir escapar, ficou um bom tempo como prisioneiro de guerra, onde ficou doente devido às terríveis condições dos alojamentos. Conseguiu entrar em contato com um conhecido que o libertou, sendo enviado para um hospital para se recuperar. Foi depois, então, enviado para o exército, mas durante a avaliação física, foi constatado que não estava em condições. Entre idas e vindas do hospital, a guerra acabou e ele não havia disparado um tiro sequer. O fim da guerra civil deixou a Espanha arrasada, o que ficou gravado na mente de Juan Pujol. Ele havia conseguido o cargo de gerente em um hotel em Madrid, quando ficou sabendo da terrível notícia que agora o conflito não era em um único país, mas entre a maior parte da Europa. O ano era de 1939 e a Inglaterra havia declarado guerra à Alemanha. Durante seu serviço no hotel, conseguiu adquirir um passaporte para si, o que era quase impossível naquele momento. Em 1941, vendo os absurdos de Hitler na Europa, quis se tornar útil para lutar pela liberdade. Se dirigiu para a Embaixada Britânica em Madrid, onde tentou explicar suas boas intenções de se tornar um espião para a causa aliada, ainda que não tivesse uma estrutura que fosse útil para o esforço de guerra. Confusos, os ingleses rejeitaram seu pedido um tanto mal explicado. Mas Juan Pujol não queria desistir de ajudar, então desviou sua atenção agora para a Embaixada Alemã, onde mudou sua estratégia. Estudou os procedimentos do inimigo e fez sua apresentação mais cautelosa e formal, conquistando a confiança inicial do eixo. Logo, conseguiu contato com um membro da inteligência alemã que o entrevistou duas vezes. Na primeira, Juan mentiu e disse que possuía contatos em diversos círculos do alto escalão inglês e espanhol, que poderia fazer muitas coisas para ajudar a nova Europa dos nazistas. No segundo encontro, o agente alemão apelidado de Frederico contou que não estavam interessados em nada do que ele ofereceu, e sim em material concreto que pudesse ser estudado pela Abwehr, o serviço secreto alemão. Juan então fez uma contraproposta, de viajar para a Inglaterra, já que possuía passaporte, desde que conseguissem um emprego para ele como correspondente de um jornal. Juan então se mudou para Portugal, onde seria mais fácil de realizar os seus planos. Se estabeleceu em Lisboa, perto da Embaixada da Espanha, onde tentou se registrar como cidadão espanhol, vivendo no exterior e que precisava de um visto para a Inglaterra. Após ter seu pedido negado, conversou com o embaixador Nicolás Franco, irmão do ditador da Espanha, Francisco Franco. Logo, Juan precisaria voltar para a Espanha, e o tempo para a embaixada resolver seu problema burocrático estava acabando. pensando que ia perder a próxima reunião com um agente alemão em Madrid, achou que estava tudo perdido. Ele precisava mostrar que tinha a possibilidade de ir para a Inglaterra para exercer sua função de espião. E por um golpe de sorte, conheceu uma personalidade influente no hotel em que estava, e esta pessoa continha um documento que comprovaria para a embaixada suas razões de ir e voltar de um país para o outro. Juan então conseguiu acesso aos papéis, tirou fotos e foi a uma gráfica com o pedido de várias cópias em papel na forma dos documentos, e depois para um outro local onde encomendou uma réplica do carimbo de borracha usado na versão original. Enquanto pensava em como iria fazer o tráfico de seus documentos para a Espanha, recebeu o aviso da embaixada que seu visto havia sido cedido misteriosamente por alguém de grande influência, provavelmente ajudado pelos alemães. Retornando para a Espanha, se encontrou mais vezes com um agente alemão. Por meio de uma série de mentiras que se misturavam com a verdade, conseguiu a confiança que tanto desejava, além de uma garrafa de tinta invisível, papéis com códigos secretos e 3 mil dólares em dinheiro. Juan iria se infiltrar na Inglaterra, ou pelo menos era o que o alemão achava, e deveria enviar reportes sobre determinadas movimentações observadas em Londres de tempo em tempo. Foi novamente para Portugal, onde manteve seu perfil baixo, tentando repetidas vezes entrar em contato com a embaixada inglesa para entregar todos os segredos que havia recebido. Sem sucesso, tentaria agora uma outra abordagem. Juan então enviou uma mensagem secreta para os alemães, avisando que já estava na Inglaterra e no caminho conheceu o piloto que fizera a viagem, na empresa KLM. Convencendo um homem de que era um refugiado catalão, ele agora faria o transporte das cartas para Portugal, onde seriam enviadas para a Espanha. O que o piloto não sabia, entretanto, é que as cartas, que aparentemente possuem apenas informações triviais, na verdade possuíam informações secretas para os alemães, que pegariam as correspondências no território espanhol e enviariam o conteúdo em tinta invisível para a Alemanha. Mas em um verdadeiro plot twist, o piloto nunca existirá, assim como Juan não havia sequer saído de Portugal. Esse seria o primeiro de muitos agentes fantasmas criados pelo espião freelancer. A partir daí, Juan Pujol ficaria mais e mais criativo com seus reportes aos alemães. Contava que havia recebido uma oferta de emprego na BBC, que agora contava com informantes dos mais diversos portos ingleses, e que os aliados estariam treinando o desembarque anfíbio no lago Windermere. O problema foi que na terceira mensagem enviada, afirmou que um comboio de cinco navios saiu de Liverpool em direção a Malta. Esse conteúdo causou pânico no serviço secreto inglês, já que, por coincidência de fato, uma pequena flotilha de embarcações se dirigia a Malta saindo de Liverpool, ainda que tivesse errado a data e número de navios. Os alemães realizaram um voo na rota que os navios falsos deveriam percorrer e acharam os navios de verdade. Quem seria esse agente tão eficiente que conseguirem informações tão sigilosas? Os alemães não estavam contentes com os relatórios enviados com relação à concentração de tropas na Inglaterra, o que foi um alerta para Juan. Sem conseguir contatar os britânicos, fez uma última investida. Desta vez, a Embaixada dos Estados Unidos, que haviam acabado de declarar guerra ao eixo. Após um grande interrogatório e mostrando as provas que tinha, os americanos entenderam que possuíam uma chance única à sua frente. Foi feito, então, um contato com os ingleses, que finalmente o aceitaram após mais questionamentos. E agora, o MI5, o Serviço de Inteligência Britânico, realizou o transporte de Juan para Inglaterra. Chegando no país de Shakespeare e do tempo nublado, Juan foi novamente interrogado. Foi, então, sugerido que fizesse aulas de inglês para se comunicar mais facilmente com os outros cidadãos e funcionários da inteligência. Sentindo que precisava logo mandar notícias aos alemães, escreveu em conjunto com outros agentes um reporte que incluía uma parcela de informações verdadeiras aos alemães, para manter a confiança que Juan tinha com eles. E foi nesse momento que surgia o lendário Agente Secreto Garbo. Cada vez mais figuras fictícias eram acrescidas à suposta rede de espionagem supersecreta do Agente Garbo. Funcionários públicos, pilotos e garçons das mais diversas nacionalidades faziam parte do rol de mentiras contadas para os alemães. No total, 27 personagens foram criadas, com histórias completas de vida, ideologia, personalidade e acontecimentos próprios. Os ingleses e o agora Agente Garbo até mesmo mataram um dos agentes de mentirinha, publicando em um jornal real a sua morte, pedindo que não fossem enviadas flores. Os alemães acreditavam tanto que enviavam dinheiro para a suposta viúva do informante morto, que precisou ter também uma personalidade criada em seguida. O serviço de inteligência e garbo agora alimentavam uma mistura saudável de mentiras aos alemães, temperadas com pequenos detalhes verdadeiros para manter a cobertura da real movimentação em solo inglês. Mas a fúria nazista era imparável e logo ataques com foguetes V2 começaram a ocorrer em Londres. Os V2 se diferenciavam dos foguetes V1 por, entre outras características, serem mais silenciosos na aproximação final de ataque. Subitamente, bairros inteiros explodiam, matando centenas de civis. E os alemães queriam agora saber onde os foguetes estavam acertando para corrigir os disparos. Juan então se esforçava para direcionar os foguetes para as áreas mais desabitadas possíveis em Londres, o que era muito difícil de se achar devido à alta densidade da cidade. Mas a ação mais importante do Agente Garbo ainda estava por vir. De janeiro de 1944 até junho do mesmo ano, ele enviou mais de 500 mensagens ao comando alemão avisando que o exército comandado pelo general Patton estava se concentrando em Kent e Essex para fazer a travessia na região de Paz de Calé. Mas quem fazia parte dessa tropa de invasão? Réplicas de veículos feitas de lona, borracha e madeira barata. Esses equipamentos faziam parte do chamado FUSAG, o First United State Army Group, uma unidade que existia só no plano das ideias. Para dar credibilidade a esse exército de mentira, unidades inteiras de operadores de rádio enviavam e retransmitiam mensagens codificadas em um ritmo alucinante, dando a entender que era uma grande massa de tropas se preparando para a invasão. Quando os alemães interceptavam as comunicações, podiam não entender o que estava sendo falado, mas podiam afirmar que algo grande estava ocorrendo. Nas águas rasas, perto do exército fantasma, réplicas de barcos de desembarques foram construídos com madeira, tecido e barris, sendo chamados de Big Bobs. Os blindados, feitos de material leve e infláveis, eram movidos todos os dias e as marcas de suas esteiras e rodas eram produzidas artificialmente através de suas novas posições. Aeronaves e peças de artilharia falsas também eram mexidas e posicionadas de maneira realista em muitas localidades na região perto da suposta concentração aliada. E toda essa enganação era feita pelo 23º Quartel General de Tropas Especiais, uma unidade altamente confidencial que ganhara o apelido de Exército Fantasma. Os integrantes desse grupamento não eram soldados de elite prontos para matar, e sim pessoas recrutadas em escolas de arte, agências de publicidade e em outras profissões que demandavam que se tornassem pensamento criativo. Com apenas 1.100 homens, o Exército Fantasma conseguia simular uma presença militar de 30 mil homens ou mais. A própria existência de tal unidade só foi comprovada com a quebra do sigilo de documentos no ano de 1996. Apesar de terem ficado mais famosos na Operação Fortitude Sul, algumas técnicas já haviam sido empregadas com sucesso durante a campanha do norte da África, sendo replicadas agora para a invasão da França. O cuidado dos artistas era tão meticuloso que criavam falsos acampamentos com bivaques enormes, colocando até mesmo roupa secando em varais ao lado deles. A cereja do bolo na enganação ocorreu no dia 23 de maio. Os britânicos haviam capturado o último comandante do Africa Corps, o general alemão Hans Kramer. Em razão de uma troca de prisioneiros acordada com o eixo, enviariam o general de volta para a Alemanha. Mas durante o transporte dentro da Inglaterra, fizeram questão de passarem com a viatura em que o general estava pelas zonas de concentração e treinamento para a iminente invasão da França que estava por vir. O que o general não sabia, entretanto, era que mentiam para ele. Ao conversarem, os soldados e oficiais ingleses davam a entender de que estavam em Dover, perto de Paz de Calais, e que os soldados britânicos, americanos e canadenses que ele via eram todos os americanos do FUSAG. Nem mesmo em Dover ele estava, mas isso era algo que ele não podia saber, já que todas as placas no caminho haviam sido cobertas. E a maior cara de pau dos britânicos seria convidá-lo para o último jantar antes de sua partida, onde alguns agentes deixaram escapar, entre aspas, discretamente, detalhes da suposta invasão em Paz de Calais. Chegando na Alemanha, Hans Kramer iria pessoalmente avisar Hitler que um grande ataque de fato viria a Paz de Calais. A cilada estava armada, aeronaves de reconhecimento da Luftwaffe fotografavam enormes concentrações de blindados e barcos de desembarque em Dover, os pilotos ingleses eram instruídos a deixá-los passar em alguns casos para ter certeza de que elas haviam visto tudo. A quebra da enigma alemã mostrou que o eixo de fato acreditava nessa narrativa, havia provas demais para se pensar o contrário. Agentes infiltrados, o relatório do general, fotos tiradas. Era impossível que os aliados conseguissem desenvolver uma mentira dessa magnitude, não é? Mas foi exatamente isso que fizeram. E um adendo. Após os desembarques na Normandia, Garbo ainda diria que os ataques eram uma distração e que a verdadeira massa atacante ainda seria por Paz de Calais. Por isso, mesmo com os aliados já em solo francês, os alemães mantiveram duas divisões blindadas e 19 divisões de infantaria estacionadas na região para se protegerem. Isso contribuiu enormemente para aliviar a pressão na força invasora e salvou milhares de vidas, possibilitando a consolidação de uma cabeça de ponte nas praias francesas. E mais irônico ainda, Juan Pujol foi a única pessoa a ser condecorada pelos dois lados durante a guerra. Ele recebeu a cruz de ferro alemã pelos seus esforços para avisar dos desembarques na França e, meses depois, se tornou membro da ordem do Império Britânico pelas suas ações de contra-espionagem. Com os alemães confusos com relação ao local por onde seriam atacados, havia chegado finalmente a hora. A guerra na Europa agora chegaria ao quintal de Hitler em uma das maiores demonstrações de esforço logístico e bélico da humanidade. Seria colocada em prática a Operação Overlord. E no próximo vídeo, vamos para a parte final desta grande história contada em detalhes só aqui no Almanac Militar. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrado também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.